Cadê o gato? A mulher fala não veio na hora certa Pra dentro você não entra porque isto é desafor Foi numa festa lá na casa do Zé Prata E eu comi tanta batata e estufei que nem balão Comi bastante minha gente e eu nem sei E tanto tiro que eu dei partiu a boca do canhão Cadê o gato que cheirou mas não comeu? Cadê o gato que cheirou mas não comeu? Cadê o gato enjoado? Onde foi que se escondeu? Cadê o gato enjoado? Onde foi que se escondeu? O seu doutor receitou pro Chico bode Um remédio pro bigode e outro pra sua mulher Beber é rato minha gente como pode Na mulher nascer bigode e o Chico teve o bebê Lá onde eu moro eu achei interessante O moço que é viajante e metido a bacana É um estrangeiro lá da vila carioca Tava chupando da boca pensando que era quente Cadê o gato que cheirou mas não comeu? Cadê o gato que cheirou mas não comeu? Gato enjoado? Onde foi que se escondeu? Gato enjoado? Onde foi que se escondeu? A mulherada já está fazendo apelo Pros homens cortarem o cabelo nem que seja lagarçone Mas eu já acho que não vai no fim do ano Tem muitos homens virando e mulher que já é homem Teve o careca na hora que ele morreu Bateu na porta do céu, São Pedro ficou valente Não viu cabelo, São Pedro, não tem quem é? Não entre de macharré e o sorriso é de preto Cadê o gato que cheirou mas não comeu? Cadê o gato que cheirou mas não comeu? Gato enjoado? Onde foi que se escondeu? 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 Gato enjoado? Onde foi que se escondeu?